Revisão da vida toda. Afinal, quem fica de fora dos valores da revisão da vida toda? Você sabe se você tem direito ou alguém da sua família tem direito à revisão da vida toda? Nesse vídeo eu vou dar todos os detalhes exclusivos e específicos sobre a revisão da vida toda. Tem muita gente falando nisso e eu quero deixar você sabendo de todos esses detalhes. Afinal, ela foi aprovada. Já dá para receber ou é uma revisão automática? Tudo isso pode ficar muito tranquilo que eu vou explicar para você. Meu nome é João Adolfo de Souza. Eu sou especialista em finanças e proprietário do maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. E claro, já fazer esse convite especial para você. Se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta de boas informações, notícias diretas do INSS e também do Congresso Nacional que vão afetar o seu bolso, se inscreve nesse canal aqui que é gratuito. Está todo mundo se inscrevendo e eu quero ver você aqui feliz, contente e sempre atento às novidades para não perder dinheiro por falta de informação. Aperta o botão do inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Assim você fica sabendo de tudo que está acontecendo com o seu bolso e as suas finanças. A revisão da vida toda foi muito importante, é um marco decisivo na história de aposentados e pensionistas do INSS. Muitos já tinham ingressado com essa ação aí e muitos ainda nem sabem que isso foi aprovado. Mas afinal, dá para pegar esse dinheiro? Quem fica de fora do INSS? Só para começar esse vídeo, quem está de fora já disso com toda a certeza é o BPC Luas. Esses beneficiários, infelizmente, eles não têm direito à revisão da vida toda. Então, se você é BPC Luas, já começa aí perdendo o seu direito da revisão da vida toda. Mas tem muitas pessoas, e pode ser que seja você, que tem aí vários tipos de aposentadoria no INSS. Comenta aí, coloca no comentário qual o tipo da sua aposentadoria. Eu vou explicar agora como que funciona a revisão da vida toda. E é claro, a gente não dá para esperar que a revisão da vida toda vai pagar você automaticamente. Já se fala, né? Revisão. E o INSS nunca vai pagar algo automático para a sua conta. Você vai ter que saber dos seus direitos para conseguir conquistar esse dinheiro, essa grana preta que está chegando da revisão da vida toda. Para começar também, nós temos que falar, todas as pessoas que tiveram contribuições, que tiveram carteira assinada antes de 1994, você pode ter direito. Mas como assim pode? Não é uma certeza se eu paguei contribuições antes de 1994, se eu posso receber os valores? Tem mais um quesito importante que eu vou explicar, mas presta atenção aqui. Também não são todas essas pessoas que têm essas contribuições antes de 1994. Por quê? Se as suas contribuições, ou seja, o seu salário anterior de 1994 eram salários mais baixos, salários menores, pode prejudicar você nessa revisão da vida toda. Por isso que é importante, vai ter o direito também, quem tem contribuições maiores, o salário era maior na época anterior, em 1994, antes da regra nova da Previdência Social, que foi aplicada a partir de 1999, que eu vou explicar para você. Então, se você teve salários maiores, já é um bom grado para você ter acesso direito a essa grana preta. E ainda, para melhorar esse vídeo, você vai ter direito aos retroativos, que eu vou explicar também que são os atrasados do INSS. Mas vamos lá, vamos por partes para você entender melhor. Para que você tenha acesso direito na revisão da vida toda também, você tem que ter se aposentado ou recebido o seu benefício no máximo 10 anos. Então, se nós estamos aí em 2022, o início da sua aposentadoria tem que ser de 2012 em diante. Então, se você aí já tem antes o seu benefício, já começou a receber antes de 2012, você também não tem direito a receber valores da revisão da vida toda. Então, agora, se você começou a receber a sua aposentadoria ou a sua pensão também após 2012, você pode ter esse direito sim. E como vai funcionar para você requerer esses valores e como que funcionam os atrasados? Exatamente como eu falei, se você tiver o direito de receber da revisão da vida toda, você pode receber os atrasados. Que valores são esses? Os últimos 5 anos que você vai calcular, ou seja, o seu advogado, alguém especialista em causas previdenciárias vai calcular você, você vai poder receber 5 anos desse salário atrasado que vai ser atualizado, além do valor do seu salário ser incrementado, ou seja, aumentar o seu salário. Por quê? As contribuições que foram antes de 1994 não somaram na sua folha de pagamento, então elas vão voltar para a sua folha de pagamento, vai aumentar o seu salário de acordo com o cálculo feito e ainda esse valor que vai aumentar, digamos que aumenta aí 300 reais no seu salário. 5 anos você vai poder receber esse retroativo aí de 300 reais todo mês. Ou seja, isso é muita grana, muita grana que você consegue receber de retroativo se você tiver direito. Agora, mais detalhes importantes da revisão da vida toda, todo mundo está falando sobre isso, João, eu já posso entrar com essa ação, eu já entrei, eu preciso esperar essa decisão aí que já aconteceu. O Alexandre Demarese, ele teve essa decisão, ou seja, ele tomou a atitude agora de dizer sim, o aposentado e o pensionista têm direito à revisão da vida toda, porém, agora nós temos até o dia 8 de março o prazo final de recursos, ou seja, se o INSS vai alegar alguma coisa, se o INSS vai alegar alguma coisa, vai tentar algum recurso, você sabe que ele já tentou vários, já tentou vários, e agora algum dos ministros aí, será que pode mudar de voto? Eles podem sim, mas até hoje na história nunca foi visto um ministro do STF tomar alguma decisão e voltar atrás, porém, isso ainda pode acontecer, então nós temos que esperar até o dia 9 de março para ver como vai ser esses pagamentos aí, como vai funcionar as ações na justiça, e para você receber, você já sabe todos os detalhes. Você ficou com alguma dúvida, você pode pesquisar também no blog da João Financeira, os conteúdos da revisão da vida toda estão sendo postados lá, para você receber da revisão da vida toda. João, quais são os documentos que eu preciso para a revisão da vida toda? É importante que você procure o seu advogado especialista em causa previdenciária, ele vai calcular, pois como eu bem falei, em alguns casos você pode ser prejudicado. Eu fiz uma lista de documentos aqui, que é o CNIS, que é a lista que você pode retirar do meu INSS, lá tem todas as contribuições, é o cálculo que foi feito para você receber a sua aposentadoria, o seu advogado vai pedir esse aí também, você vai levar a sua carteira de trabalho, porque se tiver alguma coisa que está no CNIS, nesse extrato e não está lá a carteira de trabalho, você pode fazer aí a correção dos cálculos, reaver alguns salários que não estão lá colocados e quem sabe surge daí uma boa proposta para você conseguir o valor da revisão da vida toda. Não esquece, pesquisa no Google Blog da João Financeira, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like e compartilha com as pessoas que ainda não sabem disso. Obrigado. 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 Obrigado.